A fé não pode ser simplesmente passiva, mas a salvação é dom de Deus. Costumo sempre citar o exemplo do bom ladrão, ladrão da cruz, que a tradição chama de São Dimas, que no alto da cruz não tinha obra nenhuma para apresentar a Jesus. Ele que era considerado, junto com o outro, ladrão que estava à esquerda de Cristo, como malfeitor. No entanto, ele publicamente defende o Senhor, chamando a atenção do outro, que estava se rebelando, dizendo, já que tu és o Filho de Deus, desce da cruz e desce a gente também, junto. Enquanto que aquele outro vai dizer, você fica quieto, porque nós temos razão, ou melhor, é merecido o castigo que nós estamos levando, porque nós fomos realmente malfeitores. Mas ele de nada fez. E se dirige a Jesus, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus vai lhe dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui, São Paulo repete essa mesma ideia. Éramos pessoas do mal, muitos de nós. Vivíamos como insensatos, pessoas que viviam na maldade, na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. E no entanto, a misericórdia de Deus veio sobre nós, e Ele nos resgata e nos transforma, quando nós abraçamos o batismo e abraçamos a fé. Isso para nós é profundamente consolador, porque, por pior que seja o pecador, ele sempre haverá de encontrar espaço no coração misericordioso do nosso Deus. Sempre gosto de dizer que para Deus não existem casos perdidos. Aliás, é muito bonito quando a gente assiste a conversão justamente de pessoas que são consideradas grandes pecadores, ou quem sabe pessoas para cuja vida já não havia esperança, e no entanto se tornam, quem sabe, grandes missionários, grandes evangelizadores. Hoje, nesse dia do sim, cada um é convidado a fazer a sua parte, se tornando também missionário lá, na sua própria comunidade, no seu próprio ambiente de trabalho, na sua própria família. é chamado a trazer outros mais, para que, junto com a nossa TV, possa anunciar de cima dos telhados aquilo que foi dito ao pé do ouvido. E é muito importante que sejamos agradecidos. De novo, nós temos aqui dez leprosos, que não tinham absolutamente nada para apresentar a Jesus em termos de obras, boas, boas que tivessem praticado, apenas se apresentaram despojados, pobres, doentes, excluídos, afastados de tudo e de todos, e dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus se apieda daqueles homens e manda que eles simplesmente cumpram o ritual próprio de seu tempo, de se apresentarem aos sacerdotes que deveriam dar testemunho ou atestar aquela cura. No caminho eles se percebem curados, mas apenas um estrangeiro volta para agradecer. E é justamente esse que recebe essa palavra também, consoladora de Jesus. Fá em paz, a tua fé te salvou. Então, meus queridos, sempre de novo, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nós não participamos, por exemplo, da Santa Missa, porque somos dignos, mas justamente, porque somos santos, mas justamente para sermos santificados. a grande obra da Eucaristia é a nossa cristificação, a nossa transformação em Cristo. Tem muitas pessoas que ficam em dúvida se deve ou não deve se aproximar da Santa Comunhão. Eu digo, doente precisa do alimento. Ah, eu sou pecador. Eu também sou. Mas justamente pecadores que somos, nós precisamos do alimento que é a Santa Comunhão. Quem é que não come? É quem morreu. Então, o difunto não precisa de alimento. Então, aquele que realmente está num pecado chamado mortal, este sim, precisa primeiro renascer para depois se aproximar do alimento. Mas, no dia a dia, a própria comunhão que nós recebemos perdoa pecados. Aliás, São Paulo vai dizer que a caridade apaga uma multidão de pecados. De modo que não é apenas a confissão o único caminho para a nossa reconciliação com Deus. A via da penitência na igreja é multifacetada. O jejum, a esmola, a oração, os sacrifícios, as obras de misericórdia, todas essas são, todos esses são instrumentos que Deus coloca no nosso meio para a nossa purificação. E Deus vem ao nosso encontro reconhecendo, sobretudo, o nosso coração contrito, humilhado, que quer, sinceramente, mudar de vida. E aí sim, a partir desse momento, nós seremos chamados a nos deixar transformar no Cristo. E aí sim, as obras serão uma resposta para a graça que Deus nos concede livremente. As obras não são condição para o perdão. Elas são consequência, resposta ao perdão e à acolhida que Deus nos dá. E é por isso que a gente pode cantar sempre de novo, O Senhor é o pastor que me conduz, nada me faltará. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. E agora, cheios de confiança, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, Senhor, a igreja em sua busca de unidade entre os cristãos e em especial unidade entre os membros da milícia da Imaculada. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tornai as autoridades sempre mais empenhadas pelo bem comum e hoje pedimos pelo nosso Brasil de maneira muito especial. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. que a linguagem do coração e do diálogo prevaleçam sempre sobre a linguagem das armas e lutemos sempre pela paz. Foi o que Nossa Senhora de Fátima, que Nossa Senhora pediu em Fátima por todos nós. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a ser sempre gratos a vós e a todos que nos auxiliam fazem e fazem sua doação e dão seu tempo para que o Evangelho possa entrar em muitos corações e Jesus seja mais amado. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os milites, colaboradores dessa obra, a milícia da Imaculada, os voluntários e voluntárias, missionários e missionárias e todos aqueles que estão se preparando para se consagrar a Nossa Senhora para que sejam verdadeiros instrumentos da Imaculada, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor, a nossa prece. Vós que, como Pai e o Espírito Santo, viveis em reinais pelos séculos do século. Demos graças a Deus, nosso pastor, por tudo o que temos. O convite para a Jeucaristia é sinal da gratuidade que brota no coração compassivo do Pai. Ele é tudo na nossa vida. Deu tudo por nós e para que não falte nada em nosso caminho, cantemos. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua vontade infinita me perdoar. vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. recebeis, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento de salvação. Pela força deste mistério, sejamos inflamados no mesmo espírito da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associar-nos mais estreitamente à obra da redenção por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na celebração da Santa Virgem Maria, engrandecer-vos com os devidos louvores. Acolhendo a vossa palavra no coração sem mancha, mereceu concebê-lo no seio virginal e ao dar à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia. Recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, renascidos para a vida eterna pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos e o Espírito Santo, unindo suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante. Arrebatada a glória dos céus, acompanhe até hoje, com amor de mãe, a igreja que caminha na terra, guiando-lhe os passos para a pátria até que venha o dia glorioso do Senhor. Portanto, com todos os anjos e santos, nos louvamos eternamente, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Rosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Rosana nas alturas, Rosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Este é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vem, divide, vem, divide, vem, divide a nós, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos, de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo o vosso indigno servo, com meus irmãos Mariano e Vitório, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, ó Pai da vossa igreja, Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos-nos particularmente dos milites falecidos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, da luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos, Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu Esposo São José, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedendo-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste-os aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vamos receber Jesus. Este momento é também muito importante para nós. Vamos ser alimentados pelo pão e o vinho que foram transformados no corpo e no sangue de Jesus. O pão que nos alimenta para peregrinar nessa vida e o vinho que nos dá coragem e força para não desfalecer. Cantemos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura, das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles, que ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Oremos. Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós vos pedimos, Senhor, que a vossa igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos, então, fazer a nossa consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agora nós queremos dar graças e seja muito bem-vindo mais um novo Miriti que chegou aqui para a gente durante a missa, que é o seu. Anivaldo Matos Giori, ele que é do Conjunto Aero Rancho 6, se tornou o novo Miriti. E aqui é para o senhor, este brinde, essa nossa agenda maravilhosa do ano de 2019. Então, seja muito bem-vindo à nossa família, senhor Anivaldo. Agradecemos a todos que acompanharam este especial dia de evangelização do Diga Assim. Uma jornada que foi cheia de abundantes graças para todos nós. Obrigada especialmente a Dom Dimas Lara Barbosa, nosso Bispo Metropolitano de Campo Grande, pela sua disponibilidade, pelo carinho que ele tem por nós, da milícia da Imaculada. E por acompanhar também a nossa caminhada como bom pastor. Querido telespectador, diga assim, não termina aqui. Se você ainda não é Miriti, pode dizer o seu sim, quando você quiser e colaborar com a nossa milícia da Imaculada, com a nossa missão aqui. Você pode ligar em horário comercial no 3349 1015 e dizer sim, eu digo sim, à evangelização. Continue com toda a programação da TV Imaculada, porque o amor de Jesus, de Maria, está no ar. Salve, Maria Imaculada. Salve, Maria Imaculada. Então nós vamos agora pedir a Deus que pela intercessão de nossa Mamãe de Céu nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe nossas comunidades. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, vamos em paz, e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Ave Maria, Mãe do Salvador Viva a esperança do povo sofredor Paz-se materna, sinal de nosso Deus Vem orientar os homens, filhos teus Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal Modelo de virtude, libertamos do mal Ensina a ser fiel, o povo do Senhor